Antes, na live, que eu tinha um recado pra vocês, é o seguinte, mano, vamos lá, eu vou dar o papo reto agora e vocês vão ter que ouvir porque vocês fazem parte disso, tá ligado? Vocês vão ouvir, mano, porque vocês fazem parte disso, tá ligado? Eu sei que não é todo mundo que faz isso, eu sei que é uma minoria, mas a maioria paga pela minoria, tá ligado? Infelizmente. Na live passada, mano, aconteceu um bagulho muito chato, que não foi só na live passada, acontece constantemente. E vocês perceberam, e aí quando eu falo, as pessoas podem achar que eu tô mentindo, as pessoas podem achar que eu tô inventando, as pessoas podem achar o que for, mas vocês perceberam que existem pessoas inconvenientes, né? Vocês estavam acompanhando aí no chat, né? Vocês estavam acompanhando no chat como existem pessoas inconvenientes, pessoas que não cansam de, tipo, tentar chamar atenção, de irritar os outros, de fazer uma balbúrdia, tá ligado? De, tipo assim, de transformar o espaço que ela tá em uma parada, tipo, sabe? Que pesa, um bagulho pesado, um bagulho chato, mano, que, pô, chega num limite que, caralho, velho, chega já, tá ligado? Tipo, você quer o que, mano, de mim? Enfim, vocês sabem que existem pessoas assim, ficou claro aqui, ficou claro. Não só hoje, como várias outras lives acontecem. E é chato. Tá, beleza. Na live passada, eu analisei um perfil de uma pessoa e alguns, alguns de vocês foram lá no perfil da pessoa, na DM da pessoa, falar merda pra ela. E foram lá, mano, mandar mensagem, tipo assim, depreciando o trabalho da pessoa, tá ligado? Falando que o trabalho é ruim, falando que o trabalho é bosta, falando isso, falando que nunca vai aprender, que nunca vai melhorar, e etc, etc, etc. E, mano, de verdade, não é a primeira vez que isso acontece, tá? É a segunda, terceira, quarta, quinta, e eu tenho certeza que isso não vai parar de acontecer, porque, como eu falei e repito, existem pessoas inconvenientes. Só que daí entra uma parada que é minha responsabilidade. A pessoa manda o perfil aqui pra mim, e eu mostro esse perfil pra vocês que estão aqui ao vivo, e fica depois, durante um tempo ainda, live gravada, que daí alcança, sei lá, mil pessoas, mil e duzentas, mil e quinhentas, duas mil pessoas, certo? E é uma responsabilidade minha, mano, minha, de certa forma, porque é o que eu tô mostrando pra todo mundo, tá ligado? Eu poderia fazer essa parada, tipo, privada, de alguma forma, sei lá, mano, tem N possibilidades, tá ligado, pra fazer, N possibilidades pra fazer. Só que é uma responsabilidade minha, a partir do momento que a minha audiência ataca um perfil que eu tô mostrando aqui, por fora da live, não que, tipo assim, ah, é liberado atacar na live, não, não é isso. Quando a pessoa espera acabar a live, ou durante a live, vai lá e fala merda pras pessoas, é o meu cu que tá em jogo, falando em português rasgado, tá ligado? Porque se acontece isso com uma pessoa, depois acontece com outra, depois acontece com outra, essa parada que eu faço aqui, toda quinta-feira, cai por terra, porque não vai mais existir. Porque pensa, você agora sabendo disso, você que nunca mandou seu perfil, você fala assim, puta, agora eu tô com medo de mandar, porque se alguém vir falar merda pra mim, eu não sei como que eu vou reagir. E é uns bagulho pesado, tá ligado? Que, tipo assim, nem todo mundo tem estômago pra aguentar. Tem pessoa que leva pro lado pessoal, tem pessoa que fica triste, tem pessoa que, tipo, para de trabalhar com design por conta de crítica. Nem todo mundo é que nem eu, que, tipo assim, toca o foda-se e vai que vai, mano. Nem todo mundo é assim, tá ligado? Nem todo mundo é assim, nem todo mundo é assim. Então, mano, se isso acontece mais de uma vez, o bagulho que eu faço aqui toda quinta-feira não existe mais. E pra mim, de verdade, de coração, se não existe mais, não é que, tipo assim, eu não gosto de fazer isso, eu gosto, né? Tô aqui toda quinta-feira, tô aqui, eu tô trocando ideia com vocês, tô feliz e tal, que não sei o quê. Mas se não acontecer mais, pô, beleza também, tá ligado? Tipo, vai ser mais tempo que eu vou ter pra eu fazer minhas paradas. Porque eu não faço isso daqui pra mim, eu faço isso daqui pra você, pra você. Então assim, gente, pelo amor de Deus, mano, para de ser escroto, tá ligado? Para de ser escroto, mano. Não é possível que alguém tenha pachorra de sair daqui, de ir lá no perfil da pessoa, de xingar a pessoa, de falar merda pra pessoa. Tipo, sabe, mano, vocês já são grandinho, mano. Não me envergonha assim, não, mano. Não me envergonha assim, tá ligado? Não me envergonha assim, mano. Vocês já são grandinho, vocês já, tipo, quem tem filho barbado é bode, tá ligado? Não sou eu, não, mano. Então, tipo, eu não tenho que ficar educando vocês, não, mano. Vocês precisam ter senso, sacou? Vocês precisam, tipo assim, colocar a mãozinha na consciência, mano. E entender o que é certo e o que é errado. Não sou eu que vou falar, porque tem que falar pra você, tipo, ó, isso é certo, isso é errado. Mano, tem internet por aí pra pesquisar. Tem o senso, tem a questão de empatia, tem um monte de coisa, mano. E vocês estão, tipo, nessa ainda, tá ligado? De ficar xingando os outros, de ficar... Vai viver tua vida, parceiro. Vai fazer o que você tem que fazer da sua vida. Tipo, cuidar da sua vida, tá ligado? Sair da live pra ir atacar outra pessoa. Uma pessoa que, tipo, mano, tá aqui a fim de aprender. Tá aqui a fim de, tipo assim, de receber dica, de receber feedback. E a pessoa manda de bom grado pra mim, tá ligado? A pessoa manda. A pessoa chega assim e fala assim, Davi, analisa meu perfil. Eu falo, tá bom, mano, analisa o seu perfil. O que eu falo aqui... E aí as pessoas podem falar assim, Ah, Davi, mas você critica. Igual tem lá nos comentários no vídeo no YouTube. Ah, que vacilo falar assim, que não sei o quê, que não sei o quê. Não é vacilo não, mano. Eu falo assim porque eu tô no posto de falar assim. Só que mesmo assim eu não ataco a pessoa. Eu não ataco, tipo, o trabalho dela. Eu falo sobre design. Eu falo, ó, isso aqui tá ruim. Isso aqui não tem como melhorar. Faz desse jeito, faz isso, faz aquilo. É uma crítica construtiva de alguém que construiu alguma coisa, que sou eu, e que mostra como fazer. Tipo, eu não chego e falo, e dou crítica vazia. Tipo, ah, não gostei. Vocês nunca me fizeram, tipo, vocês nunca me viram fazendo isso. De dar uma crítica, tipo, ah, não gostei. Ah, Davi, por que você não gostou? Ah, não gostei. Nunca. Eu sempre, tipo, tento refazer post, inclusive. E aí chega uma pessoa, qualquer, e vai atacar a pessoa que mandou o perfil pra mim de bom grado. Tá ligado? Não dá, mano. Não dá. E isso me entristece, mano. Isso me entristece, tipo, real. Quando a pessoa que participa da análise vem falar pra mim, tipo, ô, Davi, fiquei chateado, mano. Tem umas pessoas que, tipo, vieram me atacar na DM e tal. Isso me entristece, mano. Porque é um bagulho que tá na minha responsa, tá ligado? E aí eu tenho que ficar lidando com essas coisas inconvenientes de outras pessoas, que por mais que eu não tenha controle, ainda tá nas minhas costas. E é complicado, tá ligado? É complicado. E, tipo, assim, e aí pra eu acabar com essa parada aqui é dois palitos, mano. Do mesmo jeito que pra eu começar foi dois palitos, pra eu acabar é dois palitos. E aí, cada vez mais, cada vez mais tá mais difícil criar conteúdo. Primeiro porque as pessoas não tão nem aí pra nada, e eu tô batendo nessa tecla já faz um tempo de que as pessoas não valorizam e tudo mais. E tem pessoas, tipo, tá ligado? Lelé da cuca, mano. Pessoa que, tipo, assim, é desprovida de inteligência, é desprovida de massa encefálica. E, mano, existe, tá ligado? E aí é foda, mano. Cansa, sacou? Enfim, mano, é isso. Eu só queria dar esse papo, tá ligado? Não seja escroto, mano. E não é só no design, não. É na vida, tá ligado? Não seja escroto, não, mano. Não vai atacar ninguém. Não vai... Sabe, mano? Não sai daqui pra fazer esses bagulhos, não, mano. Não faça isso, não. Seja, no mínimo, no mínimo, tipo assim, empático, tá ligado? No mínimo, tenha ciência e tenha senso das coisas. Cansa, mano. De verdade, cansa. Cansa. É só isso que eu digo. Cansa.